Mais infraestrutura na cidade mãe. A construção da ponte que liga o quilômetro 85 a Barreiros já começou. A obra que há dois anos estava parada agora está a todo vapor. O governo da cidade mãe, através da iniciativa do governo federal, vai melhorar o acesso naquela região. Uma luta da gestão de reação do Jacuípe, que se preocupa em melhorar a vida da população de Barreiros. Aqui presente na obra da ponte do Riacho do Licuri, uma obra que foi reiniciada recentemente, onde o prefeito Zé Filho foi buscar juntamente ao Ministério da Integração um empenho para que a gente pudesse reiniciar os trabalhos e dar dignidade aos cidadãos de acupenses, principalmente o distrito de Barreiros, essa ponte que interliga o distrito de Barreiros, a BR-34, onde a gente vai conseguir fazer o melhor esclamento da produção de cerâmica no distrito. E assim, fazer o melhor para o nosso polo jacuípe. É a nossa cidade mãe fazendo o melhor para o povo jacuípe. Mais velocidade para a região. Com esta obra, o polo ceramista vai produzir muito mais, fortalecendo o emprego e renda em todo o município. Prefeitura de Riachão do Jacuípe, cidade mãe. Então, vamos lá. Vamos lá.